Música O seu painel TTA, ele traz as vantagens que são o seguinte, eles são práticos na hora de montar, o quadro já vem testado, ele já é um quadro praticamente pronto, a gente só tem que armá-lo. Ele vem com as estruturas em partes, separadas, e fazemos toda a montagem dele, a armação, e fazemos os testes básicos de rotina só. Música Vem assim desde o bebezinho até a vovó que acompanha, e o interessante de tudo isso é que hoje nós temos casais que vêm aqui já com seus filhos e eles estiveram no Frango do Moura com os seus pais quando eles eram crianças. Estamos abertos todos os dias, segunda a segunda, no horário durante a semana das 9 às 17 horas, sábados e domingos das 11 às 19 horas. Sem dúvida, com a retirada desse grupo semafórico, melhora o trânsito, o trânsito tem mais velocidade, acaba essa retenção e as pessoas também podem circular com segurança. Como ele disse, aqui em Salvador nós mudamos a filosofia, o empresário tem que ganhar dinheiro, mas também tem que ajudar a cidade. E esse aqui é um equipamento que demonstra a forma de nós trabalharmos, exigindo que o privado dê sua contrapartida, faça a sua parte para a melhoria da cidade. Música Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade, nossa unidade na Pituba, que é a unidade Master na Bahia também. Venham até a nossa loja, venham conhecer um pouco do nosso trabalho, da qualidade dos nossos serviços e fazer um site para a sua empresa. E você que quer também ser um empreendedor, venham conhecer nosso espaço, venham saber como é que funciona, venham conhecer um pouco da nossa ferramenta, da nossa plataforma de trabalho, da LigSite. E quem sabe você também vai ser um empreendedor de sucesso. Temos ainda muitas unidades livres na Bahia. O profissional da contabilidade cada vez mais busca a eficiência, a eficácia e a efetividade. Hoje é um dia de festa, é um dia de alegria, porque no universo contábil, da classe contábil brasileira, representamos 500 mil profissionais da contabilidade em todo o Brasil. Então, dessa forma, estamos assim, para um dia de festa, um dia de parabéns, um dia de alegrias, um dia que juntos podemos sim construir muito mais. Um futuro brilhante, um futuro feliz. Parabenizar também aos estudantes de ciências contábeis, porque o futuro a eles pertence. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar ao cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, e não o comprometimento só com o produto. A tendência agora do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica.